Secretário-Geral ONU António Guterres considera a unidade emagçável para Timor-Leste onde retam independência. Secretário-Geral Organização Nações Unidas António Guterres, quarta-ném, visita oficial para a Presidenta da República, Zé Ramos Horta, e a âmbito visita Timor-Leste, também retam convite o sexto-estado onde participa a comemoração TINAN-RONU Resson Lima, consulta popular. A fim do encontro, Ramos Horta, Secretário-Geral ONU HATETEN, Timor-Leste, Mananfuno, Rússia Inimigo, Odessaia Nação Independente, e a TINAN-RONU RULEUBÁ, também a unidade entre Timor e Anseira. O tema de Timor-Leste é, e sinto, unidade à ação de progresso. Este tema é um verdadeiro reflexo do vosso percurso enquanto país e uma inspiração para o caminho a seguir. Em primeiro lugar, unidade. O aniversário da consulta popular apela à unidade, na celebração do vosso passado por aqui, na homenagem aos que superaram as diferenças convergindo da resistência, e na homenagem aos que sonharam com a independência, mas já não gostaram de melhor. A restauração da independência não foi o fim. Foi um novo começo que exigiu unidade e determinação para superar os desafios e obstáculos com que a nação figurense se preparava no momento da edificação do Estado e do novo país. Hoje, venhamos de uma geração de dois, estou aqui como testemunha de uma nação que se soube afirmar e que prevaleceu. Uma nação em paz e em harmonia com os seus vizinhos. Uma democracia consumidada, ausente, assente no respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. O presidente da República, Zeramos Orta Ateten, secretário-geral ONU, António Guterres, sannessão líder mundial especial, Nb Matenic, no Fomboot Bapovo. Ainda é uma grande cidade, toma, a ordem da secretária-geral. Mais bem, estamos secretários-gerais, líder especial. Também é uma idade e a Caputa, mais bem, em Moscou. Se afastaram, moço, foi o agradecimento para António Guterres, que está madurante, assumi cargo nesse primeiro-ministro de Portugal, positindo a reunidade, se a senhora de São Lima, se a senhora de São Lima, se a senhora de São Lima defende a macaxe Timor-Leste na luta da independência, principalmente, e a resolução com a questão Timor-Leste. Agostinho da Costa, Romaldo Neves, GMN.